Vou te mostrar agora por que o Inter está feliz com o dinheirinho que está entrando nos cofres do clube. Fica comigo agora, depois da vinheta. Fala, galera! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Vamos lá, vamos falar do Internacional. O Internacional que treinou na manhã dessa segunda-feira. Tem algumas informações interessantes para a gente falar e tratar, mas quero te dizer o seguinte, tu ainda tem chance de pegar e dar uma secadinha no Grêmio e apostar na X6bet levando o dinheirinho, botando o dinheirinho no bolso. Então faz o seguinte, as melhores odds do mercado, as melhores barbadas para tu pegar e fazer combinações, para tu fazer as famosas múltiplas. Ou se tu gosta de ser simplesmente, vai no simples ali. Vitória do esporte hoje, bota uma grana e vem ser feliz. É meu parceiro aqui do canal, a X6bet. Tu faz como? Tem na descrição do vídeo aqui o linkzinho para tu apostar. Não precisa de cadastro, não precisa de login, não precisa de nada. É só tu pegar e entrar nesse link, falar com os caras pelo WhatsApp e fazer a tua aposta. Pix. Tu vai botar o teu Pix, vai mandar o Pix para eles e eles vão te mandar de volta quando tu ganhares de barbada. Cinco minutos está na tua conta, acabou o jogo. Você vai ser feliz com a X6bet, beleza? Olha só, tem umas coisas interessantes para a gente falar do Inter, tá? Porque olha só, o Wanderson, ele teve sim um entorce, tá? No joelho e no tornozelo, ele vai ser reavaliado agora. É dúvida para o jogo contra o Goiás, mas pelo que o Leandro Beza apontou desta manhã lá no CT do Parque Gigante, vai para o jogo, tá? Correu normalmente em volta do gramado hoje com a maioria dos atletas. A gente pode até botar no ar aí, Asaf, algumas imagens do treino de hoje feito pela assessoria do clube aí, ó. O Wanderson correu, os jogadores que atuaram na maior parte do jogo contra o Flamengo também só fizeram trabalhos leves. Teve um coletivo entre os reservas e os que não vêm atuando. Aquela coisa de praxe, tá? O Internacional que ainda treina agora nesta terça-feira e viaja ao final da tarde para Goiás, onde enfrenta, então, né? O Goiás no Serrinha, no Serrinha lá a partir das oito e meia de quarta-feira. Tem uma outra coisa importante que o Depena que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas a tendência é voltar o Edenilson. Tudo indica que o Mano vai manter a linha de raciocínio do time e vai só simplesmente trocar o Edenilson que estava suspenso e não jogou pelo Depena que está suspenso e não pode jogar, beleza? Então, significa que a gente teria basicamente aqui, Daniel, o Bustos que vai seguir, a tendência é que siga, mesmo com o acúmulo de jogos, a tendência é que o Bustos siga sim. O Inter está ali fazendo os seus monitoramentos junto ao jogador e, obviamente, está ligado se o jogador pode estourar ou não. Vai ter um momento que ele vai ter que parar para o Heitor jogar, mas não me parece ser agora nesse jogo no meio da semana. Então, aqui, vamos lá. Daniel Bustos, Vitão, Mercado e o René. O Gabriel, capitão, com o Rodrigo Dourado. Lá na frente, o Alan Patrick com o Edenilson, o Wanderson e tudo indica que o David, tá? Ainda que o Pedro Henrique tenha treinado bem, tenha jogado bem agora no jogo contra o Flamengo e esteja ganhando cada vez mais espaço. Esse aí, basicamente, é o Inter agora para enfrentar o Goiás pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho também de grana, grana importantíssima, tá? Porque eu consegui os valores da Estrela Bet e da Marques Pan, tá? São as duas empresas agora, os dois novos patrocinadores do Internacional. Lembrando, Master Feminino, a Estrela Bet e o Homoplata Masculino, tá? E a Marques Pan também fazendo ações já com o Inter, Estrela Bet também. Já tem bastante coisa legal que eles estão programando com o clube. Agora, o importante, tá? Que a gente está sempre precisando. Dinheiro. Quanto que esses dois novos patrocinadores botaram no clube agora nos seus contratos? Os dois contratos juntos, eles vão bater 12 milhões de reais. Olha só, eu anotei aqui, Estrela Bet, o contrato vai até o final de 2023 e a Marques Pan é de um ano até o meio do ano que vem, até meio de 2023. Então, lembrando, 12 milhões de reais nesses dois novos patrocinadores. O importante destacar é o seguinte, o Inter, claro, tem um incremento, basicamente um milhão a mais por mês, se a gente for avaliar aí em termos de 12 dividido por 12, aquela básica. E o melhor, a partir de agora, o Inter vai fazer engajamento com estas empresas, principalmente com a Estrela Bet, porque a Estrela Bet também é uma empresa de apostas esportivas que também está sempre diretaço nas redes e aí o Inter quer engajamento a partir dos seus novos patrocinadores. É bom lembrar também o seguinte, está programado o retorno da caravana colorada. O que é a caravana colorada? É quando o ônibus do clube sai pelos estados ou até mesmo pelas cidades aqui do Rio Grande do Sul em buscas de sócio, em buscas de eventos consulares, em busca de novos adeptos às suas modalidades associativas. Com isso, o Inter espera aumentar novamente o quadro social, que agora teve muito decréscimo. Teve uma baixa, uma queda considerável nos últimos meses. Muito claro que em decorrência dos maus resultados. Provavelmente agora com o time do Mano encaixadinho e as coisas andando certo no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, a tendência é que o Inter tenha um aumento de novo no quadro associativo e até mesmo diminua a inadimplência. Hoje a inadimplência está naquela base ali dos 25%, 26%. O Inter hoje tem em torno de 80 mil sócios que pagam em dia. Já foi bem maior, tem que melhorar bastante. A verdade é que a choradeira segue grande, meu amigo. É o seguinte, eu estou quase inundado aqui na minha casa de tanto choro que vem desde o Rio de Janeiro. Desde o Rio de Janeiro, por conta ainda do jogo entre Internacional e Flamengo. No final de semana, o Inter venceu de 3x1 com alguns lances polêmicos, claro, mas a comissão de arbitragem da CBF colocou no ar hoje, disponibilizou os áudios do VAR e as jogadas polêmicas, os lances polêmicos da partida no Beira Rio. Obviamente, tem muita gente dizendo que o Flamengo foi prejudicado, tem muitos jornalistas, muitos programas de TV do Brasil inteiro, mas a verdade é a seguinte, no lance mais talvez polêmico, além do pênalti no Pedro Henrique, a jogada do Gabriel Mercado com o Gabigol, em que os dois se chocam no ar numa jogada de cabeça, o Gabriel Mercado vai com o cotovelo um pouco mais para cima, o VAR diz que não houve nada. A frase, segundo a comissão de arbitragem e até mesmo o áudio divulgado, até mesmo o áudio divulgado, ele fala o seguinte, o defensor busca uma referência com o braço, não tem gatilho, não tem uma jogada faltosa, pode jogar. E aí o árbitro diz, advertir inclusive para ele ter mais cuidado, ele e o Gabriel Mercado. Já no lance do pênalti, meu amigo, no lance do pênalti do Pedro Henrique, eu vou fazer o seguinte, Azaf, roda o áudio aí para a gente ouvir. Vamos ver pela 1650, Gabriel? Não, pode ir. Pela 1650, volta um pouquinho no lançamento, quero ver um possível impedimento, tá? Isso. Tá, vamos fazer o PIP. Que já mostrou a 3B. Volta um pouquinho, volta uma, volta uma. Para frente, para frente, esse é o PIP, tá? Ó, o defensor, me parece que vai ser esse aqui, Fabrício, vem comigo, tá bom? É isso aí, esse é o defensor. Pé direito, vai ser a base. Tá com o sul, tá? Eu não vejo aqui no final, mas é o presente. Base uma para cima. Base uma para cima. Vem para... O ombro, a nossa referência vai ser o ombro, tá? Você vai me dar uma para a direita, uma para a direita, mais uma, isso. Aí tá ok, pode subir até a cabeça dele, a nossa referência é a parte externa do ombro. Perfeito, confirma essa linha. Isso, visualmente, perfeito. Está habilitado, aqui já se sente para mim, Gabriel. Marca, tá? Coloca o PIP aqui, sim. Agora eu quero ver novamente a situação dentro da área penal, tá bom? Ó, ó, para aqui para mim, por favor. Eu quero ver um possível calço embaixo, tá, Gabriel? Me dá pela câmera 3B. A 3A eu já vi no PGM. Me dá pela 3B, isso, aqui. Ok, ele calça, ó, ele calça a perna direita do jogador atacante, exatamente, que é o que desloca ele na frente, tá? Agora faz um favor, Gabriel. Vamos ver se essa perna direita dele, se esse calço está fora ou dentro da área penal. Tá bom? Ó, volta um pouquinho. Aqui é bastante claro, tá? Que ele calça com a perna direita. Volta, volta mais, volta mais. É aqui, ó, é perna direita com perna direita. Perfeito. Volta um pouquinho. O joelho do jogador defensor, o joelho, quando ele for tocar... Aguarda, Braulio, terminando a chegagem. Quando ele for tocar, isso, você vai parar para mim, tá? Um para frente, vai para frente, para frente. Isso, para aqui, para, para. Me dá pela câmera... Não, não. Para, isso, me dá pela câmera 4. Calma, sem mexer, Gabriel. Tá certo, galera. Para, me dá pela câmera 4. Isso, esse é o ponto de contato, tá dentro. Braulio, Braulio, pênalti checado e confirmado. Ou seja, para a Daiane Caroline Muniz dos Santos, árbitra FIFA, que estava coordenando o VAR no jogo do Beira-Rio, houve penalidade clara, confirmada, inclusive, ao árbitro, que é o Braulio da Silva Machado, que também é FIFA, e convertido pelo Pedro Henrique. Acabou qualquer tipo de celema, o resto é tudo choro. E, ó, beijinho para os flamenguistas, tá? Então, é isso, galera. Fico feliz pra caramba que vocês chegaram até aqui, que vocês estão sempre comigo aqui no meu conteúdo. E, ó, vou te pedir, senta o like, senta o dedo no botão do like ali, te inscreve no canal, ativa a notificação. Toda manhã, todo finalzinho de tarde, tem vídeo novo aqui no meu canal, beleza? Vem junto. Tamo lá. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho